A gente recebe, conversa ao vivo aqui agora, a nossa nutricionista Alessandra Gama. Doutora, bom dia, bem-vinda. Hoje você vem aqui com esse café tão especial, tá? Obrigada, com certeza. Primeiro, parabéns pelos seis meses. Opa, obrigado. Eu tô só menininho, né? O pai de menino é mês... É o mês de sábio. É seis meses, né? Então, bom dia a todos. E vamos tomar o nosso cafezinho, querido. Doutora, o que é a síndrome do intestino irritável? Conta pra gente. Certo, como você bem falou, muita gente tem e não sabe realmente. Às vezes, porque se confunde muito, tá, gente? Se confunde com outras patologias, enfim. Mas, na verdade, é um distúrbio gastrointestinal, tá? Ali, acoplado de vários segmentos. Por exemplo, tem muito a ver com a parte emocional, tá? Tem muito a ver com o hábito alimentar. Então, é uma série de coisas envolvidas. Mas a gente não costuma dizer que isso não seja uma patologia, tá? É uma disfunção. Até porque o seu intestino, ele se mantém intacto. Porém, a função dele é que está prejudicada. Olha, e essa síndrome, gente, ela mexe com tudo, tá? Ela mexe com o seu humor. Ela mexe com o seu dia a dia. Ela te atrapalha no trabalho. Ela te atrapalha na vida. E qual a importância dos alimentos no cuidado e no tratamento dessa patologia, doutora? Bem como você falou. Você sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Na verdade, nós temos uma quantidade muito grande de neurônios, de transmissores, tá? Que eles vão diretamente para o nosso cérebro. Então, tudo isso reflete. Quando a gente falou aqui que a parte emocional, o estresse, né? O momento de dificuldade que a pessoa está passando, ele interfere diretamente no quadro e na crise, né? Isso é uma grande verdade. Por quê? Você tem um baixo de serotonina. Isso não é um hormônio importante para o bem-estar, né? Então, a pessoa fica mal-humorada. A pessoa fica irritadíssima, né? A pessoa, principalmente pessoas que já têm um quadro aí de depressão. Isso é uma pessoa que tem uma indicação bem lógica aí para o quadro de síndrome de intestino irritado. Doutora, aí muita gente fala que ter essa síndrome, ou você cuida e você tem que cuidar e se cuidar demais. Muita gente, eu vejo algumas pessoas falando, quem tem essa síndrome, se for seguir direitinho o que o médico fala, o que a Nutri fala, vai deixar de viver, não como mais nada. Mas não é bem assim, né, doutora? Não, não é bem assim. Como você perguntou, a questão alimentar, ela interfere sim, mas ela interfere muito mais antes. Por exemplo, uma pessoa que sempre teve uma alimentação regrada, uma alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável, ela pode, ela pode, pode ser que ela tenha bem a acontecer, sim, mas é muito mais raro, tá? Esse intestino, ele já sofreu algumas mudanças pela questão do ambiente, né, da forma que você se alimentou a vida inteira, tá? Então, você sofre, pessoas que comem muito comidas condimentadas, muitos alimentos aí cheios de corantes, tudo isso a gente vai ver... Gordura. Gente, e a gordura, ele é o principal. Vários tipos de gordura, tá, Núlula? A gente pensa às vezes até, ah, mas eu tô consumindo uma gordura boa, tá? Essa gordura boa também interfere. Caso a pessoa, o paciente já esteja em crise, tá? Então, assim, tem que realmente retirar vários tipos de gordura, tanto a gordura que a gente fala de ruim, como também alguns triglicerídeos de cadeia, principalmente cadeia média. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ômega 6, tem coisas que nesse momento a pessoa, quando tá em crise, ela precisa retirar da alimentação. Ela atinge mais homens ou mais mulheres? E por quê? Ela atinge mais mulheres, porque a mulher por si só, ela já tem a questão emocional, a questão hormonal, né, pelo conceito, e também essa patologia, ela é muito própria da mulher, porque a mulher sempre, ah, eu tenho um intestino preso. A mulher tem fases, né, de humor muito variado, tá? Então, esse retorno aí de serotonina é muito variado pra mulher, porque hoje ela tá bem, amanhã ela tá ruim pela questão hormonal, né? O temperamento tá bom hoje, tô com humor melhorzinho. Então, esse tipo de variação, ele favorece, sim, que a mulher tenha um quadro maior, muito mais do que os homens. Doutora, antes da gente ir lá pra bancada, cheia de alimentos do que pode, do que não pode, que deve ser evitado ou não, eu gostaria de saber qual o sintoma que acende o sinal vermelho que você fala, eu preciso buscar um médico, que tipo de médico a gente busca? A gente sempre busca um proctologista. A gente sempre começa pelo gasto, né, porque a gente sempre acha que é uma disfunção, alintestinal, mas o procto é, sim, o clínico mais adequado nesse processo. É uma patologia que a gente se confunde muito, tá? Às vezes, até pra chegar num resultado, né, um diagnóstico... Demora. Demora, demora, né? Porque começa a achar que é uma intolerância alimentar, né, aí já vai retirando alguma coisa, então, às vezes, até se confunde com doença de Crohn, ou seja, tem muito, é muito difícil. E várias, às vezes, eu percebo, chegam pra mim pacientes que estão assim, que não estão com o diagnóstico fechado, ou que estão com outro diagnóstico e não tem nada a ver, tá? É uma disfunção, realmente, que deve ser tratada. E ela tem, sim, um retorno bastante interessante quando você, realmente, retira da sua alimentação, né, alimentos que vão provocar e estimular aí a crise. Vamos aos alimentos? Vamos lá. Então, bora. Olha, porque se se fala, se alimento é vida, a gente tem que comer pra viver, gente, quem tem esse tipo de síndrome, né, quando come, você fala, era melhor não ter comido, porque é uma loucura. Douglas, as dores... Não é fácil, quando come é errado, tá? Quando come é errado. As dores são terríveis, né? Sim. O desconforto muito grande, a gente vê os pacientes... E mexe com tudo, né? E se mexeu com seu intestino, mexe com seu humor. O que a senhora trouxe pra gente? Isso aqui, eu vou fazer um apanhado geral, tá? Coisas que a gente precisa retirar, gente. Quem tem síndrome de intestino irritável, precisa retirar esses tipos de alimentos que tem corantes, tá? Esses alimentos que tem... Esses condimentos, você sabe que tem a quantidade muito grande aí, de gordura muito grande. Passou. Tem três, quatro ingredientes que você não conhece e já sabe, né, Douglas? Não coloca no carrinho, tá? Principalmente, vou mostrar aqui pra vocês, os açúcares, porque eles são fermentados, tá? Então, tudo que fermenta, inclusive, não somente isso aqui não, tá? A gente vai falar também de alguns legumes, alguns vegetais que também fermentam, como... E você precisa retirar da alimentação. Mas os açúcares, gente, tem que realmente ter... Refrigerante. Fora. Suco de caixinha. Nem pensar. Biscoito recheado. Principalmente se tiver em crise, porque isso aqui tem uma quantidade muito grande de quê? De gordura. E a gente tem que fugir de gordura nesse processo. Vamos ver aqui, xolho, molho, inglês, folha ou não pode? Moio, três molhos de soja, nada disso, nada nesse tipo de condimento, nem pensar. Ketchup também não. Aqui, ao lado, ketchup, por que não, doutora? Também não. Pela questão também, aqui tem uma quantidade muito grande de açúcar, tá? Que a gente tá falando aqui que o açúcar vai fermentar e ele vai causar um processo maior na sua crise. E os corantes que temos aqui, tá? Conservantes. As conservantes, a gente não pode nem pensar nisso. Uma outra coisa importante... O adoçante, doutora, vamos mostrar aqui agora pra quem tá em casa ver isso aqui. É, exatamente, tá? Mostra aqui. Aqui, o adoçante. A gente tem os optol, a gente tem o eletrol, a gente tem vários tipos de adoçantes, principalmente aqueles que a gente cozinha, que a gente precisa retirar. Nenhum pode? Na verdade, esses daqui, que a gente tava o aspartame, a gente pode ter uma passimônia, pode utilizar com uma quantidade menor. Mas aqueles que a gente cozinha, a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? Então, assim, principalmente no momento de crise, a gente tem que tirar. Esses caldos aí que vendem de legumes, esse aqui, que vende de galinha, de carne... Nesse tipo de condimento, principalmente se o paciente estiver em crise. O que que ele faz na parede do intestino, doutora? Inflama. O que que... Lembra que eu falei pra você que você não tem uma patologia, ela tem uma disfunção, tá? O seu intestino, ele tá legal, mas ele pode causar o quê? Uma inflamação que vai virar uma desbiose intestinal, ele vai inflamar as paredes... E dói um bocado, né? E aí, realmente, pra quem já tem a síndrome, é terrível. Pra gente fechar, doutora, porque aqui pra frente, a senhora falou de alguns legumes, né? Que não pode. Sim, a gente precisa evitar, realmente, aqueles que causam uma distinção abdominal, que causam... A gente faz batata doce, feijão, o repolho, que o repolho, a gente sabe que aquilo tudo vai fermentar, vai causar... Não pode. Não pode. Principalmente no processo de crise, gente, a gente não pode mesmo, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma coisa que é muito importante, a gente sabe que a crise, ela vem principalmente... Principalmente, ela vai ficar exacerbada quando a gente tá no processo emocional mais complicado. Tá estressado? Tá num momento de dificuldade? Então, você precisa encontrar. Então, uma das coisas importantes que a gente fala pro paciente é encontrar alguma coisa que mexa com o seu equilíbrio, que faça esse controle. Pra que tudo vá voltando ao normal, né? Pra as coisas voltarem ao normal. É uma junção de fatores aí pra se tratar a síndrome do intestino irritável. Nossa, o tempo acabou. Um beijo. Eu quero te agradecer em nome de toda a equipe do Balanço Geral Lagoas. Obrigada, Tô. E te desejar um Feliz Natal e dizer que foi uma alegria muito grande te conhecer nesse ano agora de 2022, quando a minha chegada aqui pra comandar essa aeronave chamada BG. O primeiro Natal, né? Que sejam vários. Um beijo. Feliz Natal, doutora. Obrigada. Feliz Natal a todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Felicidades. Obrigado pelas dicas, tá? Semana que vem ela volta, aqui na última pausa do ano. Valeu, doutora. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia.